E aí meus amigos, boa tarde, vamos aqui para o bairro de Santos Reis. Aqui ó, Santuário de Santos Reis, já vamos mandando aquele abraço para o Vicente lá de Fortaleza, para o filho dele. Agora esqueci o nome, deixa eu ver se eu lembro o nome do filho do Vicente, rapaz. O nome está na ponta da língua, a gente não consegue falar. Estou indo aqui no bairro de Santos Reis. Amanhã tem festa de reis. Que seria hoje, né? Festa de reis aqui. Não sei se vai dar para a gente entrar aqui no bairro. Não sei se vai ter algumas barraquinhas, algumas coisas. Vamos ver aqui. É, já está fechado aqui, já não dá para entrar. Já está fechado. E aqui dá para passar? Aqui vai dar para passar. Eu volto por aqui. Bernardo, Bernardo. Um abraço, amigo Bernardo. Bernardo aí de Fortaleza. Filho do Vicente. Vicente Lidorval. Um abraço para o Bernardo, que me mandou aí um vídeo. Ele brincando aí no parque, lá numa praça em Fortaleza. Olha, Bernardo, o Homem-Aranha aqui, do lado de esquerdo aqui, tem um Homem-Aranha ali. Vou ver se eu dou só uma entradinha aqui, se tem algum local que dê para entrar. Para a gente fazer só uma rua aqui de Santos Reis. E já está tudo pronto para a festa de Santos Reis. Acho que aqui nessa rua esquerda vai dar para entrar. Já está um parquinho aqui. Aqui fica a pracinha, o santuário fica aqui para o lado esquerdo. Santuário de Santos Reis. Já está aqui a pracinha, tem um pessoal ali. Rua Vereador João Carlos de Souza. Aqui tem o Mercadinho Santos Reis. Pela primeira vez eu vejo esse bairro com muita gente. Por causa da festa de reis que vai ter. Está aqui a igreja. Eu vou só passar de carro. Ronaldo, Ronaldo Barreto também. Um abraço para o Ronaldo Barreto que morou aqui. Ronaldo Barreto morou aqui na Casa 24. Aqui em Santos Reis. Quando o Ronaldo Barreto era sargento. E servia aqui no 17. Um abraço para o Ronaldo Barreto, para o Vicente e para o Bernardo. Bernardo, lá de Fortaleza, que é filho do Vicente. O Vicente que gosta muito aqui desse bairro. Quando eu faço vídeo aqui, mostro alguma coisa, ele já comentou. Diz, pô, o meu sonho é morar num bairro como esse. Aí de Santos Reis. Acho um bairro muito bacana, muito legal. Então, essa pequena passada aqui pelo bairro de Santos Reis. Aqui, ó. Marinha do Brasil. Comando do terceiro distrito naval. O 17 fica aqui, ó. Pegando a direita ali para dentro. Aonde o Ronaldo Barreto serviu. Quando ele foi sargento temporário do exército. E temos a rampa aqui do lado. 30 graus. Temos a rampa. A rampa tem história, pessoal. Já fiz vídeo aqui na rampa. A rampa aqui foi onde se encontrou. Onde encontraram-se o presidente Roosevelt e o Getúlio Vargas. Para bater aquele papo. Presidente Roosevelt, americano. Que veio num hidroavião. Que desceu aqui. No Rio Potengi. Muito interessante mesmo. Tem história. Essa rampa aqui, ela tem história. Olha, para quem gosta de história, pode vir para a rampa. Tem navio aí parado. Nosso Rio Potengi aqui do lado. Rua São João de Deus. Aqui é o canto do mangue. Aqui é onde se compra peixe. O mercado do peixe está aqui do lado esquerdo. Antes era tudo aqui, ó. Nessa pracinha. Agora tem o mercado do peixe. Fizeram aqui o mercado do peixe. Pessoal aqui sentado. Comendo ali. Tem uma barraquinha ali. Pessoal comendo. Pessoal do exército aqui, ó. Tem um 17 ali. Não, não é exército não. É polícia penal. Polícia penal. Pessoal aqui do... Pessoal sentado ali numa barraquinha. Todo mundo ali comendo, mastigando. Batendo papo. Aqui desse meu lado direito. Era o Maruim. Chamado Maruim. Morava um pessoal aqui. Tinha umas casas. Fizeram ali um... Aqui na frente fizeram uns apartamentos. E o pessoal mora hoje nesses apartamentos. No Maruim. Vicente vai lembrar aqui. Vicente de Dorval. Desse prédio, né Vicente? Alguma coisa que vai te fazer lembrar aí, Vicente? Aqui é o Moinho Dias Branco. Farinha Dona Benta. Mesmo prédio que tem lá em Fortaleza e em João Pessoa. Mesma arquitetura. Moinho Dias Branco. Que começou lá no Ceará. Era um português. Eu vi uma vez a história. Tradição e qualidade. E aqui na frente, aqui do lado direito, aqui é a rua Engenheiro e Delbrando de Góes. Aqui do lado direito, é que é a entrada do porto. A entrada do porto agora é aqui. É um caminhão. Deixa eu passar na frente desse caminhão. O caminhão tá indo pro porto, tá? Estão fazendo uma requalificação aqui na rua Chile. Estão dando uma mudada. Vamos passar aqui rapidinho. Estão querendo reativar a rua Chile. Voltar até aqueles shows que tinham aqui antigamente. Teve um tempo aí que fizeram aqui uma mexida aqui na rua Chile e o negócio deu certo. Tinha aqui uns encontros culturais interessantes. Estão querendo fazer isso de novo. Essa arquitetura aqui parece uma arquitetura inglesa, né? É um estilo inglês aqui de construção. Tá aqui, ó. É da última vez que eu vim aqui, acho que não mudou muita coisa, não. Devem estar ajeitando por dentro primeiro, né? Parte interna. Reforma para a implantação do projeto PRA ou PraTur. Pra Turismo RN. Coisa parecida. Então, acho que eles estão ajeitando a parte interna. Essa parte aqui da frente. A parte interna e a parte da frente vai ser por último. Rua Chile. Estamos saindo agora, entrando aqui na rua Esplanada Silva Jardim. Eu falei do Maruim, né? Vamos aqui na frente de novo. Pra onde o pessoal do Maruim foi morar, pra onde eles levaram o pessoal. Fizeram os apartamentos aqui pra eles. Tem a estação aqui da Ribeira. A estação central de trem. Aqui a preferência é quem tá na rotatória, mas o cara vem numa rapidez que é melhor frear. Eu freio. Tem gente que entra, né? A preferência é minha. Entra e tá nem aí. Eu prefiro frear. Lá não dá B. Rua Esplanada Silva Jardim. Olha esses apartamentos aqui do lado direito. O pessoal do Maruim veio todo pra cá. Aqui veio o pessoal do Maruim. Fizeram aqui os apartamentos, geraram eles de lá, pra poder aumentar o porto. Pra que o porto fosse aumentado. E aqui é o estádio de futebol. O pessoal das rocas joga muito. Conhecido como João Câmara. Não sei se mudou o nome. É o estádio da prefeitura. E aqui a antiga parada, estação central de trem aqui no Rio Grande do Norte. Na estação central. Aqui tem uma escola. Saindo aqui um colégio. Aqui é o prédio do Ipasa. Ou é Ipasa ou é Ipase. O Edmeiros me falou. O Edmeiros já tinha me falado aqui desse prédio. Aonde ele... Acho que ele venha com o pai dele pra cá. Cheguei a fazer esse comentário já. Tá um prédio que ele tá todo cercado aqui. Tinha muita gente morando aí dentro. Então acho que eles fecharam. Tiraram o pessoal. Rua Esplanada Silva Jardim. Agora a gente vai sair aqui do bairro da Ribeira. Receita Federal aqui na frente. A gente vai pedindo pra que você... Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa o seu like pra gente. De repente você pode se tornar um membro do nosso canal. Então estamos aqui nesse passeio aqui pelo bairro de Santos Reis em Ribeira. Santos Reis em Paio da Ribeira. A gente vai agradecendo a presença de todos vocês. O nosso canal é feito pelos amigos, pelos inscritos. Um dia já foi cinco inscritos. Um dia foi três. Um dia foi cinco. Foi sete. Foi quinze. Uma hora bateu trinta e cinco. Eu já fiquei feliz. Pô, trinta e cinco. E aí foi subindo. Hoje é seis mil... Quase seis mil e quinhentos. E continuamos assim. Conquistando dia a dia inscritos para o canal. Aqui do lado esquerdo era o Grande Hotel. Pena, pessoal. Pena que no Brasil a gente não tem como fazer... Sabe assim? Um vídeo com tranquilidade no chão. Chegar aqui na Ribeira, parar aqui nessa calçada, A filmar com tranquilidade o Grande Hotel, mostrar, falar da história. Como eu vejo os caras filmando em Nova York, em Orlando. Com câmera, com microfone grande. Aqui no Brasil a gente não tem essa segurança para fazer isso. Ou vem com dois ou três, com os amigos, para fazer aquele número, pelo menos, para assustar. Porque é complicado. E a Ribeira aqui, ela tem história. Essa Ribeira, ela tem história. Desde aqui no Grande Hotel, do Canto do Mangue, da Rua Chile. Ela tem história, essa Ribeira. Bairro da Ribeira aqui. Tem também aqui o... O teatro Alberto Maranhão. Que é do meu lado esquerdo. A antiga rodoviária que vai dar para que vocês vejam aqui. A antiga rodoviária. Eu pensei que iam fazer alguma coisa aqui para mudar essa rodoviária. Botar alguma secretaria, alguma coisa para funcionar. Mas acho que desistiram. A capitania dos Pox é aqui nessa rua, ali na frente. Rua Doutor Barato agora. Estação de trem aqui. O pessoal pega o trem. Vai para Ceará-Mirim e para Parma-Mirim. Beleza, meus amigos. Vou pegar aqui. Aqui era o Jornal da República. Vou entrar aqui à esquerda. Já vou agradecendo. Apresenta de todos vocês. Muito obrigado. A gente vai encerrar o vídeo pedindo mais uma vez aquele like. Se não for inscrito, se inscreva. Valeu? Um abraço. Tchau.